Boa tarde, tio Chico. Aqui é Thiago de Brasília. Oi, Thiago. Eu sou um fã do canal, eu gosto muito dos vídeos. E eu tenho uma dúvida que é um pouco, acho que fora da curva. Eu entrei para o Mundo das Duas Rodas há poucos meses, desde janeiro para cá, quando eu adquiri uma scooter Honda PCX nova, né? E eu sempre achei interessante o câmbio automático, seja no carro ou na moto, porque é uma facilidade, é uma coisa que a tecnologia evoluiu e eu achei muito legal que tem essas opções de moto para você não precisar passar marcha. E eu comecei a rodar nela, fui para o trabalho com ela e, enfim, com o tempo passando eu notei realmente que apesar de eu gostar de carro com câmbio automático, eu sinto uma necessidade a mais de passar marcha na moto, ter um pouco mais de controle sobre ela, né? Enfim, eu não sei se é caso de Fufu Mentor ainda, mas eu tenho um orçamento para talvez adquirir uma segunda moto, né? Então, esse é o ponto fora da curva, desde que essa moto não trapasse a faixa dos 14 mil, por aí, né? Não vai comprometer muito o meu orçamento, né? Eu tenho como adquirir uma moto. E eu pergunto se vale a pena, já que eu ainda estou no começo, agora, adquirir uma segunda moto que tenha câmbio, que eu possa praticar, seja em baixa cilindrada, né? Talvez uma dessas da Hau Jui, ou então, até mesmo da Shinerai ou outra marca, para poder praticar a marcha, né? Porque não adianta eu ficar sempre em uma escuta e não desenvolver essa habilidade também. Então, assim, será que vale a pena eu já partir para essa? Ou vale a pena ainda esperar um pouco mais? Não dar uma de consumista? E ir pegando aí as manhas do trânsito e outras questões da ciclística, de moto? Esperar um pouco mais dá pelo menos um ano. O que você acha? Eu espero que não seja caso de Fufu Mentol, mas só o médico e o doutor vão saber dizer. Um abraço. Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Bem, não se preocupe mais porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta. O Fufu Mentol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais! Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Mentol Trozoba Megazord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente à base de extrato de babosa, caninha do brejo e agora com urtiga selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com o Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar de seus passeios de moto sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigando. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. Tiagão, já sabe, né, fi? É inevitável, né? Versão Trozoba para você. Eu não vou nem lhe indicar a versão Megazord, porque você ainda está em estado medial, né? Aqui, ó. É com ponta de eletrochoque para você, porque você é uma pessoa consciente, inclusive, que você precisa disso, entendeu? Inclusive, quando você estiver montado na sua scooter, você já usa logo o Fufu Mentol versão Trozoba, entendeu? Com ponta de eletrochoque. É, vai ser incrível. Vai resolver isso por pelo menos um ano, dois. E você vai ver aí o quanto é eficiente essa ferramenta que você vai encontrar nos melhores pet shops do Brasil. Tiagão, velho, vamos lá. Primeiro que você começou de uma forma que eu não recomendo, né? Nada contra scooters. Scooters são motos... Eu chamo scooter de moto, tá? Porque não gostava para o inferno. São motos excelentes, tá? Prático, excelente, fácil. Só acelerar. A praticidade de um scooter é principalmente para deslocamento urbano, para quem vai para o trabalho, não quer se sujar, porque aquele escudo frontal, quando chove, protege, né? Você tem piso reto. Algumas, né, tem piso reto, outras não. Então, primeiro que você já começou errado escolhendo a PCX, né? Já começou errado. Você podia ter escolhido a melhor do Brasil, que é a N-Max. A N-Max é a melhor scooter do Brasil, porque tem ABS nos dois canais. A Honda, ela insiste, e é absurdo, assim, você vê, absurdo. Eu acho isso um cúmulo. A Honda insistia em só botar a ABS na roda dianteira numa scooter, que é uma scooter bem construída, muito boa. Sempre foi. A PCX sempre foi uma scooter muito bem feita. E tinha um momento que a PCX era mais bem construída, assim, um acabamento muito melhor do que a N-Max. Que era uma das coisas que eu, lá atrás, muitos anos atrás, eu sempre ficava dizendo, poxa, a PCX, ela tem um acabamento melhor, ela tem muitas coisas de conforto muito melhores do que a N-Max, que era tipo um Jeep, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Um Jeep das scooters. Uma moto que era segura, se bem que Jeep não é seguro, né? Não é a melhor comparação. Mas, enfim. Ela era mais segura, mas o acabamento feito a facão, né? A Yamaha foi melhorando, melhorando, melhorando. Praticamente todos os itens de conforto, de frescagem, apertar um botãozinho pra abrir a tampinha lá do abastecimento, essas coisas, essas coisas de frescagem. A Yamaha conseguiu. Só que melhorou suspensão dentro do possível de um scooter, né? Que é uma bosta, sempre, de todas. Mas, ainda assim, manteve a segurança, que é o primordial. A ABS nos dois canais. E ainda sendo mais potente do que uma PC-X. Então, cara, você já começou errado escolhendo a PC-X, tá? Primeira coisa. Deveria ter escolhido a N-Max. E os comedores de asa de frango, que vão tudo pro inferno. Porque vocês sabem que a PC-X de vocês é uma... Comparação a N-Max. É uma zorda. Uma zerda. Zerda, crianças. Eu falei zerda. E aí, por que eu não indico pra quem começa? Saiu da autoescola e já vai pra uma scooter? Porque perde a capacidade de passar marcha. Você sabe disso. Você mesmo falou. Perde a capacidade de cambiar. E no decorrer dos anos, esquece completamente. É só acelerar e esquece de passar marcha. Então, eu sempre fui muito enfático aqui. Dizendo, olha. Quem tem interesse de evoluir no motociclismo, não comece no scooter. Porque vai querer pegar uma moto manual. E na hora de sair da scooter e for pra uma moto manual, vai se lascar. Vai ter dificuldade. E aí é um retrocesso. Porque vai passar... Não vai saber passar marcha. Vai fazer cagada e vai sofrer até um acidente. Dependendo da situação. Eu tô exagerando mesmo. Mas pras pessoas terem noção do erro. Agora, quem quer uma scooter somente pra se deslocar? Não quer ligar pra aumentar? Não quer avançar muito no motociclismo? São pessoas pragmáticas? Só querem um veículo pra se deslocar? A scooter faz sentido. Tem muita gente que tá cagando pro motociclismo. Ah, só quero uma moto pra ir pro trabalho e voltar e dane-se. Pra essa galera, a scooter pra começar, é só um veículo. É só uma ferramenta de deslocamento. Mas pra você que quer evoluir no motociclismo, começar num scooter não é interessante. Repito, não estou falando mal das scooters. Muito pelo contrário. Scooter é vida. Principalmente no meio urbano. É melhor do que muita moto aí. Pela praticidade. Mas, Thiago, você começou já consciente do negócio, mas já fazendo cagada. Então, cara, não. Não faz nada. Roda com o seu scooter. Tá? Ah, tio Chico, mas eu vou esquecer de cambiar. Vai. Mas aí você, pelo menos, não gaste nem um centavo, cara. Não gasta nada comprando moto de 14 mil. Você só vai perder dinheiro. Você só vai perder dinheiro. Tá? Aí, minha sugestão. Você acabou de comprar a moto. Acabou de tirar a habilitação. Tá novo ainda. O que você tem que fazer? Roda com a moto. Use a moto. Pegue esses 14 mil. Aplique. Faz o que eu estou te dizendo. Você vai se dar bem. Presta atenção. Presta atenção, Thiagão. Tá? Claro. Use o Fufu Mentol versão trozoba. E se a síndrome do Fufu Formigante apertar mais ainda, você ficar muito nervosão. Ai, meu Deus. Começar a perder noite. Começar a ficar muito nervoso. Aí não tem outra solução do que, se não, ela. Que eu não estou nem achando aqui. Será que tem aqui? Ainda tem. Tem. Tem a versão mais potente ainda. Porque, Thiago, a situação está tão complicada. Quer dizer, ainda não está. Mas se começar a ficar difícil, você vai ter que usar a versão Megazord, entendeu? Você continua com o Fufu coçando? Aquela vontade de comprar uma moto com o dinheiro que você não tem, continua ativa? Mesmo depois do Fufu Mentol, pensando em você, as organizações Sepúlveda lançam upgrade do Fufu Mentol. É mesmo, é? É o Fufu Mentol versão trozoba. Desenvolvido com uma sensacional e cabriocrárica ponta de alumínio magnetizada eletrochoque, o Fufu Mentol trozoba vai combater esse excessivo coceira que você tem no seu Fufu. E tem mais. Ele vem com a possibilidade de acoplamento com o Fufu Mentol versão estándar, criando assim o Megazord Fufu Mentol. O Fufu Mentol trozoba, podendo ser transformado no Fufu Mentol Megazord. Mais um produto das organizações Sepúlveda, sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem as pregas soltas. Você está aí nessa situação, entendeu? Quer dizer, você pode avançar para essa situação, entendeu, Tiagão? Então é isso, tá? Se a síndrome do Fufu Fumigante apertar muito, usa a versão Megazord, que aí você usa os dois conectados, usando durante o seu uso na... Isso aqui é supositório, tá, gente? Supositório, supositório, tá? Para quem acha que isso aqui é para botar no nariz, não, isso aqui é um supositório. É a versão trozoba e a versão light, que podem virar o Megazord. E aí, no caso da síndrome do Fufu Fumigante aguda, hiperaguda, né? No caso, o Tiagão só está na aguda. E aí, Tiagão, pega esses 14 mil, aplica, espera para 2025. 2025. Junta dinheiro, vai botando dinheiro. Tio Chico, como assim? Roda 2024 todo com essa bosta da PCX. É uma bosta mesmo. Roda com essa moto. Você deveria ter pego a N-Max, fi. Mas tá bom. Roda com essa moto aí até 2024. Quando chegar 2024, dezembro, aí você já vai ter um monte de moto legal. Você vai ter outras possibilidades. Você vai ter as 400 da Triumph. Você vai ter um monte de moto legal aí para você poder escolher. Entendeu? Aí você vende essa porcaria e compra uma moto mesmo que você quer. Mas, por enquanto, não. Use, tá? Eu estou falando sério. Pega os 14 mil e deixa aplicado por um ano. Um ano. Um não. Mais. Até 2025. Eu te garanto, velho. Você vai vender essa porcaria que você tem aí e você vai se dar muito bem. Mas só em 2025. Usa ela, usa, usa. Não compra outra moto para ficar em paralelo, não. É mais imposto. É mais dor de cabeça. Não faz isso, não. Vai usando essa porcaria aí mesmo. Deveria ter comprado a N-Max. E aí, depois de... Quando chegar em 2025, aí você escolhe uma moto com mais tranquilidade. Tá? Faz isso. E, por enquanto, vai usando a versão trozoba. Tá bom? Um beijo. Leve pro coração, não. Tchau. 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 Tchau.